Olá, meu nome é Antônio Mesquita, sou aluno de Ciência da Computação da PUC-Rio e esse é meu projeto final de graduação, meu orientador é o professor Alexandre Meslin e nosso projeto consiste em um dashboard de monitoramento e observabilidade do ContextNet, uma visão geral do ContextNet que é uma solução de conectividade para dispositivos móveis que desejam se conectar com dispositivos com um pouco menos de processamento e um pouco menos de inteligência, esses dispositivos se comunicam com o seu smartphone e tablet por Bluetooth e o seu dispositivo se conecta a gateways, tendo a aplicação ContextNet instalada e outros dispositivos também são capazes de se comunicar com esses gateways e dentro desses gateways ali em outras aplicações distribuídas existem Processing Nodes, Group Definers, que são aplicações que tratam o seu dado e fazem tratativos de acordo com a necessidade desses eventos que são enviados pelo seu smartphone. Bom, o objetivo desse projeto é observar o comportamento do ContextNet e de cada um desses componentes e monitorar os recursos dessas aplicações e também da infraestrutura em que essas aplicações estão rodando ali. Esses recursos são muito importantes para a gente entender como a aplicação está se comportando, como a implementação está afetando o uso e as métricas de consumo desses dados em diferentes momentos, tanto de pico quanto de baixo uso ali de um gateway ou de um processing node e diferentes camadas que a gente deseja monitorar. E por fim, a gente deseja oferecer também um dashboard de monitoramento para os desenvolvedores terem essa noção de onde eles precisam adequar melhor as suas soluções para que o consumo desses recursos seja o menor possível com a maior performance também olhando para esses recursos. A gente deseja monitorar a aplicações Java, o ContextNet hoje está desenvolvido por completo na linguagem Java e a gente deseja ter noção de consumos de memória, CPU, de threads e de bins e da nossa infraestrutura que está em Kubernetes, a gente deseja ter informações sobre os status dos pods, as memórias usadas por esses pods e também a CPU. Bom, o monitoramento de aplicações Java foram estudados a partir de código nativo com mudanças na nossa biblioteca, também utilizando bibliotecas da comunidade, que seriam uma abstração desses códigos nativos, mas que também teriam alterações dentro da biblioteca, e a partir de configurações de JMX, JRI. Todas essas informações que a gente quer ter são da JVM, que é a Java Virtual Machine que está rodando as nossas aplicações, e a gente decidiu por utilizar a JMX porque é a configuração que é menos intrusiva no nosso código e é a que menos traria breaking changes nas nossas aplicações e não traria grandes problemas e grandes mudanças em aplicações já produtivas, que foi a nossa base de pesquisa. Com a JMX a gente consegue expor os recursos da JVM, das nossas aplicações Java, a partir de uma simples configuração ao rodal executável ali do nosso projeto, adicionando informações da JMX para portas e credenciais, então a gente expõe uma porta e consegue puxar essas informações. Aqui só tem uma figura ilustrativa de um dos programas que já utiliza do JMX para consumir esses dados e mostrar em tela, que é o Visual VM, mas tem outros aí que já fazem isso. Bom, para o monitoramento de Kubernetes, a gente estava procurando puxar essas informações do Metric Server, que é um componente do Kubernetes que fornece as informações de memória e CPU para a gente. E também a gente procurou entender se seria possível diretamente puxar essas informações do Kubelet. Então a gente iria direto para a parte mais do hardware ali, puxaria diretamente do Kubelet essas informações e não passaria para o Metric Server. E por último, a gente também tentou utilizar o Kubernetes API, que são bibliotecas já criadas pelos mantenedores do Kubernetes para diferentes linguagens, então a comunidade já criou uma abstração para puxar essas informações de memória, de informações de status dos pods e da CPU, e isso é basicamente uma abstração para essa primeira alternativa do Metric Server e foi a que a gente achou mais viável para o nosso caso. Bom, os pods Kubernetes, eu não cheguei a comentar, mas são a menor unidade ali que a gente tem dentro do ecossistema do Kubernetes, né? Menor que ele seria só o container, mas o container é basicamente uma containerização da nossa aplicação, então o que está realmente consumindo os recursos da nossa máquina são os pods que têm um ou mais containers dentro, e são eles que a gente está querendo monitorar. Bom, a arquitetura que a gente achou aqui para a nossa solução é baseada em um sistema distribuído, a gente tem um gateway que é responsável por consumir todas as informações de cada uma das aplicações Java que está rodando o ContextNet, a partir do JMX, então isso é uma premissa muito importante que precisaria ser, o Gateway Service precisaria ser uma aplicação construída em Java para ter o acesso ao JMX e consumir esses dados das métricas de cada um dos componentes do ContextNet. Então é para isso que ele existe, e ele expõe uma porta, na verdade, ele expõe endpoints REST para que outro serviço seja capaz de consumir esses dados a partir de endpoints mais simples, né? Sem ter que utilizar mais basicamente nada do JMX. Então ele faz essa abstração da comunicação do JMX. Agora, o Dashboard Service, ele é responsável por consumir esses dados a partir de clientes, puxando essas informações de endpoints que o Gateway Service provê. Então, a partir desses endpoints, ele consegue ter informações de memória e CPU de cada uma das aplicações ali do ContextNet, né? De cada um dos componentes. E também ele é responsável por consumir os dados do Kubernetes diretamente utilizando o Kubernetes API, né? Que são aquelas bibliotecas que eu comentei. O Dashboard Service está desenvolvido em Golang, então ele faz tanto o consumo das métricas do Kubernetes quanto o consumo das métricas já extraídas pelo Gateway Service do JMX, né? Que são as informações do Java, da JVM. E ele também guarda ali num Dashboard DB, né? Que eu chamei, que é o banco de dados. Foi utilizado um banco de dados não relacional, um MongoDB, só para guardar todas essas informações. E, por último, a gente tem um front-end que é responsável por consumir esses dados diretamente do Dashboard Service. Todos esses dados persistidos no banco, eles são expostos também em endpoints, REST, e o Dashboard App é responsável por pegar essas informações e jogar em tela e dar todo esse ferramental para os desenvolvedores conseguirem ver ali os gráficos de consumo de recursos de diferentes aplicações e diferentes pods Kubernetes e tudo que está acontecendo em real time. Aplausos 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 Obrigado.